E aí gurizada, aqui é o Danrique, bem-vindos a mais um episódio da série Império Estamos aí com a cidade já super populosa e segura também Eu spawno vários Iron Golems por aí, então é bem seguro andar pelas ruas da cidade até mesmo à noite Se vocês quiserem algum lugar pra viver aí e você for um villager, pode vir pra cá Traga suas famílias, seus amigos pra fazer parte da cidade que ainda não tem nome, mas a gente já tá pensando em um Então hoje eu vou gravar com o Felipe, a gente vai explorar o inferno E também nós vamos automatizar um pouco a entrega de materiais lá pra minha base Então vamos lá Ô villager chato, para de fechar a porta aí É, gurizada, o negócio tá ficando legal aqui Essa parte aqui é o salão principal Eu já fiz o sistema inteiro de separador, só não botei baú E nem os funis em todo ele aqui E assim que eu for botando, né, vou selecionando os itens Eu vou colocando eles aqui e aí vai ficando melhor Mas a ideia é esse tipo de separador aqui Aqui no canto eu já deixei separado aqui seis Que eu vou botar agora Que eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar lá a farm de ouro Pra trazer no minecart, no mesmo sistema, pra cá Daí vai cair os itens aqui Também já deixei espaço aqui pra poder pegar a farm de comida lá também E fazer a mesma coisa Botar o minecart que dispensa lá e aí faz todo o sistema E cai a comida aqui Então eu vou pra essa parte aí, né Vou construir lá a parte do minecart E depois configurar aqui Olha o coelhinho Então pessoal, eu tô aqui na farm de ouro, né Que nem eu tinha dito, não ia ficar por muito tempo daquele jeito Eu tô arrumando aqui já Tô fazendo um jeitinho aqui que os itens que prestam vão todos pra um carrinho E esse carrinho vai ser levado lá pra minha base, né Tudo na minha base Esse é o caminho que o carrinho vai fazer Vai vir por aqui, depois vai dar a volta lá e vai sair lá pela lateral da farm O Leap tá me ajudando aqui a tirar as coisas desses baús que já tem, né E depois a gente vai botar tudo pro carrinho e levar de uma vez só Bom pessoal, é o seguinte Aqui vai tá o minecart Os itens todos vão caindo aqui Já tem alguns Uma vez por dia, né No caso, quando virar de noite Isso aqui vai emitir essa energia Que vai ligar esse trilho E o minecart vai lá pra minha casa Enviar todos os itens que tiver aqui Então vai ser uma vez por dia Se o baú tiver cheio, não tem problema Vai ir também Por enquanto eu tô deixando assim Porque eu não... Eu não tenho pistão com slime Mas eu queria fazer um temporizador Que daí não depende de dia e noite aqui Mais pra frente eu faço isso quando tiver com slime Já tenho espaço pra isso também Certo? E aí galera, ficou assim Essa partezinha aqui eu dei uma alterada, né Dei uma alargada Ficou com uma visãozinha mais legal Felipe me ajudou aí pra caramba Valeu, mano Felipe Toma uma cenoura dourada aí pra ti Essa é o teu prêmio Tá? Então pessoal aqui Tem um matador automático Que já tá ativado ali A luz tá ligadinha Então se você quiser desligar Beleza, eles param de cair ali Eu botei esse meio bloco agora aqui em cima Porque daí a XP não fica dentro do funil O que tava acontecendo de ficar dentro do funil Mas não vai atrapalhar em nada O matador automático Eles conseguem ser levados pra lá Normalzinho, né? E vão morrendo Só vou desativar aqui pra eles não ficarem gritando O armazenamento de itens diversos Fica nesse baú aqui Qualquer item que não for aqueles quatro pré-planejados Bolsa de tinta Carne de zumbi Pepita E barra de ouro Vai vir pra cá Eu botei um meio bloco Daqui a pouquinho ele já chega aí Tá? Dropbox Dropbox é uma coisa que eu uso muito nos meus mapas Significa que qualquer item que eu botar aqui Vai lá pro meu inventário Lá da minha casa Tá? Então qualquer item que eu botar aqui Vai pra lá Eu gosto de espalhar vários desses Nos meus sistemas aí De toda maneira que eu possa Esvaziar meu inventário aqui Se eu quiser Sabendo que vai ir tudo pra lá Aqui eu tinha posto umas carnes de zumbi Tá esvaziando E vai indo lá pro meu inventário Tá aqui o meio bloco Certinho Arme de ouro funcionando muito bem Então é isso aí pessoal Agora eu tenho que mostrar pra vocês Como é que foi ali Do lado de fora É a parte do carrinho Tá? O carrinho aqui Ele vem pela lateral aqui Sobe por esse trilho Engata em cima do outro lá Não no mesmo trilho Tem dois níveis Pra não dar problema Vai ir lá e descarrega lá No meu inventário Tá? Então tá pessoal Cada vez mais arrumado aqui Tem um Um golem de neve aqui Um boneco de neve Que é pra mim Pegar as bolinhas Pra configurar Então Tá direitinho aí Já tem várias coisinhas Aqui eu já fiz um Separadorzinho Um pouquinho mais organizado Com várias coisas aí já As coisas da farm Já tem as três farms Que eu tenho Interligadas aqui No meu sistema Vou mostrar aqui pra vocês Aqui em cima Que dá pra ver Já liguei A de A de ouro A de comida Né? E Não, não Falta a de ferro Tem que fazer a de ferro Vim aqui pra cá também Então Já tem essas duas aqui Né? Ligadas E a terceira lá Da mina Né? Então Ficou Ficou tudo certinho aqui É assim que eu gosto Toda farm eu gosto De botar ligado aqui Só que tem uns poréns Por exemplo assim A farm de comida Cara, ela produz Sete packs de cenoura E de batata Por Ou mais Um pouco mais que isso Por hora Então Uma hora vai lotar O baú que eu tenho Aqui pra isso Então eu tenho que fazer Um sistema Pra isso não acontecer E Quer dizer Acontecer vai acontecer Mas um sistema Pra Arrumar isso Caso aconteça Que é aqui atrás Aqui estão os baús Que estão destinados A suas comidas E aí aqui atrás Quando encher Esses funis Aqui que estão Já configurados Eles vão começar A continuar passando Pela tubulação Que vai passar por aqui Que vai passar por aqui Que vai vir até aqui Aqui eu digo Que é o filtro do lixo Que eu sempre ponho Já tem 10 configurado Aqui porque são 10 coisas Que eu tenho Automáticas Por exemplo Aqui está a bolsa de tinta Pepita de ouro Barra de ouro Cenoura Pão E assim vai Barra de ouro Tudo que eu já tenho Automático está aqui E tudo que eu vou ter Automático Tem espaço aqui Pra eu me botar Tem um outro separador De item aqui Quando passar aqui em cima Vai detectar Que são esses itens Esses itens aqui Esses bolzinhos aqui São todos ligados Por esses funis Que vão todos No mesmo lugar Que aqui no fundo Tem uma espécie De uma lixeira Aqui entra no dropper E aí ele Faz aquele circuitinho De tocar os itens fora Bem rapidinho E aí nunca vai lotar Então tudo que produz 100% automático Opa, desculpa Tudo que eu produzo Produzo 100% automático Eu vou ter um lixo Aqui também Um separador pro lixo Pra não vir pra esses baús aqui Só o que eu não tiver É automático Por exemplo Ah, entrou uma cerca No sistema Eu não tenho Um separador pra cerca Aí ele vai vir pra cá Que nem esses aqui Esses aqui eu ainda não configurei Então tá aí o lixo Digamos assim O resto Porque o lixo é isso aqui Na real Então espero que vocês tenham entendido Eu sempre faço isso nas minhas casas É um sistema que evita Entupir A tubulação E serve pra isso aí Pra te tirar o excesso Do que tu tem Porque aqui Na real Eu já tenho 5 baús Se encher esses 5 baús Aqui Eu não vou mais precisar Daquele item A não ser que se ele seja Pego manualmente Tipo pedra Daí eu até fiz maior Que nem eu tinha explicado Antes E aí grisada Pronto Já automatizei A entrega de Ouro E rosas vermelhas Então aquele caminhozinho Ele leva lá Pra farm de ouro Escondidinho Então todas as farms Agora estão conectadas No meu Separador de itens Minha base inteligente Digamos assim E eu estou aqui Preparado com o leap Pra explorar Opa Isso aqui não precisa Pra explorar o nether Pela segunda vez Vamos ver se a gente Acha alguma coisa boa Então conforme for Eu vou filmando O que vai saindo aí Tá certo? A gente tem que pular Seja macho Cabra macho Primeiro é Consegui Só a vez Cabra macho Ae rapaz Cara Que nether lindo Olha só Fazer uma casa de praia Aqui O que tu acha? Eu vou dormir um pouquinho Tu vai Não faço Eu vou dormir um pouquinho Não faço Eu vou dormir Não faz Você não é louco? Tu não é louco? Tu não é louco? Não Cara A gente já entrou em várias câmaras gigantes Dessa E nenhum castelo Visível Eu tô com a visão de 18 Pra ver longe Dá pra ver praticamente tudo Mas não tem castelo A gente encontrou um peixe aqui no nether Olha ali É um cubo de magma Fica nadando Ele tá nadando Ele tá nadando Fica nadando ali em cima Que viagem Você imagina quando ele crescer Cara agora tem dois Não Esse me explicou Eu tenho outro esperando lá do outro lado Acho que eu vou vir pra cá Talvez tenha castelo Vai saber Agora eu pergunto Será que tem chunk de slime Também aqui Que daí é cubo de magma É cubo de magma Cuidado E aí cara Sai fora Cara O Leap se explodiu Ele não acreditou Que ele estar na cama Explodir Ele achou que ele ia sobreviver Tá aqui o resto Dos itens dele Não consegui recuperar nada Caiu tudo na lava E agora eu tô sozinho No inferno Pessoal achei aqui Achei ali uma borda de castelo Opa Achei uma borda de castelo O Felipe tá dizendo Vim pra cá agora E a gente vai explorar Aquele castelo ali junto Eita Ah gurizada Eu tava subindo aqui Vim por esse caminhozinho Já achei um baú Pra não abrir Vamos ver o que tem aqui Aí Sela de cavalo Barrinha de ouro Como se eu não tivesse Como se eu não tivesse Farm de ouro Vou tentar esperar aqui Um pouco o Felipe Tá muito longe meu? Não Onde é que tu tá? 340 Não 350 Não 360 Ô cabeção Tu tá vendo que tu tá indo pro negativo Não pro positivo É 300 positivo Foi pro lado errado Cara Vai Vai Segundo Bãozito Sela de cavalo Super útil Já tenho Um Village Que vende Terceiro Bãozinho Aê rapaz Isso que eu precisava Mais uma Armadura de cavalo Isso aí Beleza Então pessoal Eu consegui achar aqui Era isso aqui Que é o principal Da minha busca Aqui no Nether Era isso aqui Poder começar a fazer poção Então Vou pegar aqui Tem que ver se eu tenho em casa Esse aqui Desse outro lado aqui A larva Destruiu Vou continuar explorando aqui Se eu achar algo legal Eu volto Ó Esse aqui Foi melhorzinho Dois diamantinhos Isso aí Então tá pessoal O Lipe me encontrou O problema é que eu já tinha acabado de explorar o castelo Então ele vai me levar embora agora Siga o caminho Bora Que guia de meia tigela Se achou Que guia de meia tigela Vou voltar pra casa Cara A gente tava voltando pelo caminho que ele fez Ele passou pelo lado de um castelo E não tinha visto Então Tinha trocando coisa fora Vamos lá Explorar o segundo castelo Então Vivendo perigosamente Nessas estradas Feitas pelo Felipe Não é pra eu passar Cara Tem um exército De blazer ali Corre 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 Pessoal Aconteceu Algo lamentável Um ghast Atirou No Felipe aqui E aí depois O cabeção Se jogou em cima da minha flecha E morreu Voou na lava E morreu Mais uma vez A gente tá tentando voltar pros portais Que é pra lá Tá louco Então pessoal O vídeo vai ficando por aí Cai Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um like aí Pra ajudar Se inscreva no canal Pra não perder outra Alvo fácil Né Tu vai ver Agora também Agora também Agora também Para Espero que vocês tenham gostado Aí Inscreva-se no canal Pra não perder mais nenhum vídeo Deixa um comentário aí Com qualquer dúvida Qualquer sugestão E é isso aí Vou acabar de matar esse cara Aqui Já volto Falou Tchau 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 Tchau